Três pontos de terça-feira, agora para olharmos o regresso de algumas atividades, nomeadamente o anúncio da reabertura das creches que tanta polémica está a dar por manifesta falta de espaço. Não é só falta de espaço, há uma contestação generalizada das associações ligadas ao sector sobre a questão das regras que foram sugeridas. Toda a gente vai ser testada para ganhar confiança e isso é positivo. Os pais naturalmente ficam mais acomodados com essa situação. Agora, quanto a outras regras, elas parecem ser impraticáveis. Quem as fez ou não tem filhos, deixe-me dizer com alguma... fazendo graça disto, ou não tem filhos ou já os teve há muitos anos e já não se lembra. Por exemplo, como é que se evita que menores de três anos se aproximem uns dos outros? Vai haver um educador por cada criança? Como é que se impede os babés que toquem nos brinquedos uns dos outros? Como é que as crianças vão lidar com gente de máscara? Se algum educador pegar, como é natural, ou colo um bebê, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar-lhe a máscara. É a primeira coisa que vai fazer. As associações na generalidade reprovam estas medidas por serem impraticáveis para crianças com aquela idade. Dizem a direção geral de saúde que caberá aos adultos fazer com que essas regras sejam cumpridas. Mas os adultos são manifestamente impotentes para fazer cumprir todas estas regras. Creio que caberá por fazer o melhor e o que estiver ao seu alcance. E é nesses termos que as creches vão abrir. Umas a 18 de maio e a maioria a 1 de junho. Regras também aplicadas ao futebol. A DGS já emitiu um código a respeitar por clubes e atletas, onde se nota um recolhimento obrigatório. Ora, é esse recolhimento obrigatório que anda a dar muita contestação junto dos jogadores profissionais de futebol. Mas antes, devemos dizer que os encontros vão acontecer-se em público. Provavelmente em poucos estádios. Fala-se dos estádios que foram feitos para o Euro. Os jogadores vão ser testados, os técnicos e os atos também. 48 horas antes dos jogos e outra vez mais próximo da hora do jogo. E há o recolhimento domiciliário obrigatório. Não só para os jogadores, bem como com quem vive com eles. E aqui é onde começa a contestação. A segunda parte da contestação tem a ver com a responsabilidade que os jogadores não gostam. Isto é, a orientação da Direção-Geral de Saúde diz que todos os portuguesistas são responsáveis com o cumprimento destas regras. Ora, a atribuição desta responsabilidade também aos jogadores fez-los não ficar satisfeitos. Portanto, digamos que a contestação tem sobretudo a ver com isto e não provavelmente com o reinício do futebol. Tem a ver com o recolhimento domiciliário obrigatório para eles e para os seus familiares. O que me parece um pouco, enfim, forçado. Já que nos outros sectores da atividade não se vai dizer às pessoas que reabriram as lojas, ou que reabriram os restaurantes, ou que reabriram os cafés, que os empregados, se não chegarem a casa, também têm que recolher obrigatoriamente e os familiares não podem sair de casa. Quer dizer, não pode. Há uma discriminação negativa em relação ao futebol, mas eu creio que isto é uma primeira abordagem que caminhará para todos se entenderem. Porque se o futebol não recomeçar, os clubes correm-se riscos de cair na bancarrota. Agora, colocou-se também a questão, nesta área, de alguns jogadores aparecerem a testar positivo em relação ao vírus. Bom, é natural. Se fosse fazer testes a todos os sectores da atividade, alguns também iam dar positivos. É como se estivessem lesionados. Enquanto estiverem bons, voltam. Enquanto não estiverem bons, os outros jogarão mais à vontade, porque sabem que os que estavam positivos não estão ali. Por falar em regras, um olhar para a Assembleia Legislativa da Madara que, em tempo de pandemia, resolveu diminuir o número de deputados nos plenários e, a troco disso, alterou algumas normas. É uma questão que eu teria que ter à minha frente de comentação. O regimento atual da Assembleia, a Estrutura, a Constituição. E, portanto, a minha opinião vai ser, tendo em conta, o que me lembro, a ideia que tenho. É um dever dos deputados comparecerem nas seções plenárias da Assembleia e participar nas justações. É um dever. Mas, caso não o façam, têm falta. Por sua vez, as faltas podem ser justificadas. Caso contrário, o deputado pode perder o mandato. A questão não se coloca por aqui, já que, como se vê, o deputado justifica a falta e está o assunto resolvido. O problema coloca-se, com certeza, em termos de quórum. O que o Estatuto prevê, ou se bem me lembro, é que a Assembleia Legislativa só pode reunir com a presença da maioria dos seus membros. E se a tolerância do Presidente, se bem me lembro, nas vezes que estava na Assembleia, se a tolerância do Presidente da mesa pode permitir-te, quando em vez, o plenário funcionar, ocasionalmente, sem quórum, já não o pode fazer para qualquer deputação. E, mais uma coisa, não está prevista a delegação de poderes e de votos dos deputados. Por outro lado, o Regimento não pode contrariar a lei, o Estatuto e a Constituição. E não está previsto, nem nenhum destes documentos, sobretudo no Estatuto, a existência de um quórum de funcionamento. Ora bem, vendo as coisas desta forma, eu penso que qualquer norma do Regimento tem que estar de acordo com o que está previsto na lei, no Estatuto e na Constituição. E, portanto, é uma questão de ver se efetivamente está ou se não está. Não me parece que esteja, mas não posso afirmá-lo perentoriamente. A proposta que parece querer fazer o Presidente da Assembleia parece-me mais moderada e, de alguma maneira, ultrapassará esta questão. Mas também não posso dar a certeza sem voltar a ver o assunto com documentos à minha frente. Ponto final. Voltamos amanhã.